A garota que toca a guitarra, que teve os instrumentos, a guitarra eu vi no lino dela quebrado, pelos pais. Ficaram furiosos, ela toca muitos instrumentos, mas quando se tratava da guitarra eles quebraram. E o violino também. O violino também. Destruíram os instrumentos dela e proibiram ela de mexer com música porque é do capeta. É do diabo. É do capeta. É do capeta. Metade do que acontece é do capeta. Metade não, Bruno. É tudo. É do capeta. É tudo do capeta. Só tem capeta. Só tem. Só tem. Só tem capeta. Enfim. Oi Caio, você lembra de mim? Lembro. Te escrevi porque eu amo música e amo tocar guitarra. Mas meus pais quebraram meu violino e minha guitarra quando eu quis tocar em uma banda. Isso. Meus avós viram minha tristeza e convenceram meus pais a me deixarem na casa deles. Ah. É aquela alternativa. Meu avô me deu uma nova guitarra e um violino. Que legal. Eu voltei a tocar. Que vovozinho. Agora eu toco muito Beatles porque os meus avós amam. Eu tô mais do que feliz. Beijos, Caio. Beijos. Que maravilha, minha filha. Fico muito feliz. E olha, diz pro teu vovô, pra tua vovó, que eles estão de parabéns. Graças a Deus existem ainda vovô e vovó assim na terra, não é? Meu Deus, que bom. Fico feliz por você, feliz por eles e feliz que os seus pais não tenham sido mais insensatos do que já tinham sido. E diz pro teu avô que eu também sou companheiro de gosto musical. Os Beatles. Maravilha. Beijo. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.